Olá, gente, tudo bem? Mais um dia aqui na presença de Deus, na certeza que os céus estão respondendo nossas orações e que os anjos estão trabalhando, não só no Brasil, mas em toda a Terra, contra esta carga viral, contra este vírus, coronavírus, Covid-19, que atinge a humanidade toda. E o Brasil faz parte da Terra, faz parte da humanidade, está sendo atingido e nós aqui brasileiros, principalmente a igreja, estamos isolados em nossos lares, sem poder nos aglomerar nos templos para adorar, para levar nosso louvor e a nossa gratidão a Deus. Mas aonde estamos, podemos fazer isto? Hoje você aí dentro da sua casa, eu aqui dentro da minha, podemos adorá-lo em espírito e em verdade. Hoje me ocorreu um texto bíblico muito interessante, que é o Salmo 50. Salmo 50 é um salmo de Azaf, um salmo muito interessante, e Azaf escreve uma inspiração muito precisa diante de Deus para aqueles dias atuais, para aquele tempo de epidemias de pecado, epidemias de ingratidão, era muito difícil naquele tempo. O planeta naquela época também estava assalado por maldições, e ele fala sobre intimar os céus, intimar a terra, falar para Deus não guardar silêncio, chamar a existência as coisas. E interessante que no meio de todos esses 23 versículos, o versículo 15 sobressai dizendo, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu penso que aqui é onde a gente está. Hoje nós estamos diante de uma situação, angústia. É uma situação, dia de angústia ou dias de angústia. Então nós estamos passando pelo momento traumatizante, momento que choca as nossas próprias estruturas físicas, emocionais, espirituais e intelectuais. E atingido nisto, a gente vê que a situação é realmente angustiante. Viver numa quarentena, enclausulado, dentro da sua casa, dentro do ambiente, onde você não pode sair, não pode se expor lá fora por causa da doença. E esta doença, ela mexe com o intelecto das pessoas, ela mexe com a estrutura nos relacionamentos, muitas vezes, para mudar hábitos. Ela mexe em todas as camadas sociais, não é o pobre, o rico, o poderoso ou menos poderoso. Não todos estão dentro de um só momento, momento de angústia. Então invoca-me no dia da angústia. Então aqui o salmista está indicando uma situação. Então havia uma situação naquela época, havia uma situação difícil, havia um momento difícil. Nós estamos vivendo isto, momento de ansiedade, de angústia. Este momento é uma situação. Mas vamos nos prender a ele ficar preso a esta situação ou vamos tomar decisão? Aqui mesmo diz, que se existe uma situação angústia, existe uma ordem. Invoca-me. Então há uma situação, há uma ordem, há uma dificuldade, há uma ordem. Então a ordem está. A situação é angustiante, deprimente, frustrante, humilhante. Tudo que você usar como palavras, adjetivas, para dizer que estamos vivendo um dia realmente dia mau, dia difícil, cabe aqui. A situação é terrível. Mas dentro da situação existe uma ordem. E tu me invocará. Então me invoca-me. Invocar quer dizer clamar, suplicar, orar, não se deter ao fracasso. Não aceitar a situação viral, a carga viral e dizer que é a si mesmo. Não é a si mesmo, nós temos que enfrentar. Não adianta querer buscar situações para o Brasil e julgar o Brasil, colocar o Brasil em uma situação que não deve estar. A gente ouve pelas redes sociais. A gente vê mensagens completamente equivocadas. Ao ponto de mandar o Brasil se arrepender dos seus pecados, chamar o presidente para o arrependimento. Isso é burrice, gente. Não existe isso. Não é momento de arrepender de palavras. É momento de orar, unir a igreja, clamar pelo sangue de Jesus, invocar, bloquear essa carga viral, impedir o vírus de avançar dentro da igreja, dentro da sociedade brasileira, dentro dos continentes, orar, bloquear e dizer Deus, contigo está o poder. Entre o fraco e o forte, só o senhor pode agir. Como Asa agiu no tempo da crise. Desceu para Zafate, o vale, e ali enfrentou sua carga viral. E saiu dali vencedor. Porque Deus lhe deu vitória e lhe deu paz por dez anos. Ora, se existe uma situação, é angústia. Existe uma ordem voca, existe também uma promessa. E eu te livrarei. Então existe uma situação, existe uma ordem, invoca-me, clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e que não conhece. A Bíblia está dizendo que a nossa oração, ela move os céus, anjos descem, anjos se prostram diante da nossa fé e o fogo do céu vem para consumir vírus, consumir bactéria, consumir demônios, consumir tempestade e mudar a situação. Então existe uma situação, existe, existe uma ordem, existe, invoca-me, existe uma promessa, eu te livrarei. Então quem vai nos livrar é Deus. Ao poder do sangue de Cristo, a autoridade que há no nome de Jesus para nos libertar hoje. A promessa está dita, o Senhor acampa o teu anjo, ao redor do que o teme e o livra. O Senhor dá ordem aos anjos a nosso respeito. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está aqui. Existe uma situação, invoca-me. Existe uma ordem, invoca-me. Existe uma promessa, eu te livrarei. Há um resultado nesse versículo 15. Eu quero dizer que ao sair dessa situação, a igreja sairá mais forte. A sociedade brasileira sairá mais forte. O mundo sairá melhor preparado para enfrentar todos os devaneios que virão pela frente. As estruturas serão mudadas nas suas bases, nos seus eixos. Porque tu me glorificarás, diz o Senhor. Eu quero liberar essa palavra hoje aos vossos corações, aos vossos lares, aos vossos sonhos, seus projetos. Enfrenta-os de frente. Azaf sabia o que estava falando. Havia uma situação epidêmica e talvez pandêmica naquela ocasião. Mas ele disse assim, no dia da angústia, invoca-me. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Assim é e assim será em nome de Jesus.